Muito obrigado, Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Apresentam, PCP, PEV e PAN, projetos de resolução sobre o mesmo tema, o aumento do salário mínimo nacional em 2018, dos atuais 557 para os 600 euros. Aparentemente iguais, gostaríamos ainda assim de salvaguardar uma diferença muito importante, apesar de dificilmente compaginável com o equilíbrio que deve revestir o diálogo social, já que impõe à priori o valor de 600 euros, o projeto de resolução do PAN demonstra, apesar de tudo, respeito pela concertação social, ao recomendar que o Governo, e cito, negocie com os parceiros sociais no sentido de proceder ao aumento do salário mínimo nacional, dos atuais 557 euros para 600 euros em janeiro de 2018. Fim de citação. Porém, do lado do PCP e do seu satélite parlamentar, nada de novo. Os seus projetos de resolução revelam o mesmo de respeito pela concertação social, sempre demonstrado desde a criação deste órgão. Para os comunistas hoje, tal como para os bolchevistas de há 100 anos atrás em Petrogrado, a luta de classes é determinante e constitui o fundamento de toda uma teorização filosófica que está na base de um edifício ideológico em torno do trabalho, mas que, paradoxalmente e na prática, não o defende. De resto, a própria dinâmica histórica encarregou-se de preterir esta ideologia. Para nós, ao invés, a conciliação de interesses entre empresa e trabalho, já que existe um interesse comum e não antagonismo, é fundamental numa economia social de mercado. Ela está na base do desenvolvimento económico e social. Assim sendo, o PSD, ao aceitar convictamente o valor intrínseco da concertação social e de entender que as matérias referentes ao salário mínimo nacional e à sua atualização são constituintes do diálogo social estruturado, entendo que é a esse órgão, só a esse órgão e não mais que a esse órgão, que compete, em espírito negocial, encontrar o valor mais adequado, tendo em consideração a necessidade de reforço dos rendimentos do trabalho, os interesses empresariais e a competitividade da economia. O pior serviço que este Parlamento ou o Governo poderão prestar à economia portuguesa será o de decretarem uma atualização do salário mínimo nacional que não respeite a concertação social e que não tenha em conta estes equilíbrios que são determinantes. Assim sendo, em coerência com o exposto, votaremos contra as recomendações feitas ao Governo sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado.